Bom dia a todos os colegas que existem no Timor-Larão e são universitários à minha existência. Mas é o princípio da luta, a justiça, a injustiça, o decreto da ONU e o governo constitucional. Eu não sou o Bananço do Rego, eu sou o Código BOLU, BERE, e a Universidade Nacional de Timor-Lorosa. Ok, em princípio, a acumulação, a existência e a demonstração, como se a universidade dizia. O NTL, o Nital, o UNDIL, o PAS, o ITS. Então, saída é a substância para a demonstração, a substância e a demonstração é baseada na decisão injusta, como se o governo constitucional pode decidir, pode fazer subsídio para a Universidade de Raleu. Além disso, a vida, a custo caro, cada país, a América, R$ 1.000, a Indonésia, R$ 125, a América, Austrália, R$ 500, a Portugal e Brasil, R$ 500. Imagina-se, o orçamento deve ser alocado para a Universidade de Raleu, qual é a oportunidade para a Universidade de Raleu, privatiza-se a Universidade de Raleu. Agora, 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 vamos ver a segurança do orçamento de Raleu para a Universidade de Raleu. Agora, vamos ver a prensa, agora, será que agora, o orçamento deve ser alocado para a Universidade de Raleu? Porque a escola é o Timor, não existe, não existe, não existe, não existe, não existe. O orçamento deve ser alocado para a Universidade de Raleu. Se o estado de emergência vale o mundo global, não existe, não existe. Agora, o rendimento da família não existe. Quando o estado de emergência existe o Timor. E a Raleu deve ser alocado para a Universidade de Raleu. Então, agora, a existência italiana é contra o total, não existe a discriminação, não existe, não existe o Timor. Não existe a universidade, não existe a escola para a ensino secundário, ensino pré-primário. Não existe o direito para o estado decidir que o estado for oportunidade. E a construção é o direito de tomar o ato de equilibridade para o povo todo. Responsabilidade para o povo todo. Não existe a existência onde existe o estado, que é o governo constitucional. E o ministro do ensino superior não tem uma decisão injusta. A gente tem que ter um monte de estudantes de Raleu, quase que a gente tem um monte de estudantes de Raleu. Quando nós estamos fazendo a recuperação econômica do Timor-Leste, a gente tem que ter muitos requisitos para o nosso país. Obrigado a essas pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, o nosso país, e a família, a gente não tem que ter um país para o nosso país para o nosso país. A gente tem que ter um país para o nosso país, a gente discrimina o processo de movimentação, o processo de desenvolvimento do Timor. Obrigado. Obrigado. Aplausos Aplausos Com 20 anos Contra decisão do Ministério do Ensino Supremo Revainç HC Aplausos A luta Viva a ONT Viva a ONT Viva a ONT A luta contra a leção política injusta Contra a leção política injusta Contra a leção discriminativa A pressão do ministério antigo superior Outro organização da União Realidade Açai! 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 Galera o hotel Açai! Açai! Gol contra o outro! Vá! Fonte! Contra! Corvo contra o outro! A tua injustiça! Rollar com a injustiça! Reduz! Estorando para calar o nome! Rollar com a gente! Control da Lua, a cidade da Acrã aceita 100% da indiustiça. Bebe a mão, a água, a de balique, a água! Ava por causa! A cara, a Halé-Zalê! MNB, você está! Gol contra o outro! Continua! Viva o hotel! Viva o hotel! Abaixo injustiça! Abaixo! Viva o hotel! Viva! A Liga preocupa, não vai ser. A Liga não vai ter que manter a posição. A posição está agora para a luta contra a injustiça. Também a Liga rende vacila, a Liga cruz vacila. Também está junto e já está... A Liga! 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 A Liga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL